Êxodo, capítulo 9 Yahuah disse a Moisés Apresenta-te ao faraó e fale-lhe Assim diz Yahuah, o Deus dos hebreus Deixa partir o meu povo para me prestar culto Se te recusares a deixá-los partir Persistindo em detê-los A mão de Yahuah se fará sentir sobre teus rebanhos que estão no campo Sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas Como uma peste mortífera Mas Yahuah fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios Nada do que pertence aos israelitas morrerá Yahuah fixou um prazo Amanhã ele fará isso no país De fato, Yahuah assim fez no dia seguinte Pereceram todos os rebanhos dos egípcios Mas não morreu um só animal dos rebanhos israelitas O faraó mandou informar-se E de fato, nenhum animal dos israelitas tinha morrido Mas o coração do faraó manteve-se endurecido E não deixou o povo partir Yahuah disse a Moisés e Arão Recolhei um punhado de fuligem de forno E que Moisés a jogue para o céu à vista do faraó Ela se tornará, sobre todo o país do Egito Um pó fino que cairá sobre as pessoas e os animais Formando tumores que provocarão pústulas Eles recolheram fuligem de fome E pararam na frente do faraó Moisés atirou a fuligem para o céu Provocando tumores e pústulas Nas pessoas e nos animais Nem os magos puderam comparecer à presença de Moisés Devido aos tumores Porque estes se tornaram Se formaram nos magos Como nos demais egípcios Yahuah tornou inflexível o coração do faraó Que não atendeu ao pedido de Moisés e Arão Como Yahuah tinha dito a Moisés Yahuah disse a Moisés Levanta-te cedo Apresenta-te ao faraó e diz-lhe Assim diz Yahuah O Deus dos Hebreus Deixa partir o meu povo para me prestar culto Pois desta vez vou desencadear todas as minhas pragas contra ti mesmo Teus ministros e teu povo Para que saibais que não há ninguém como eu em toda a terra Se agora já tivesse desencadeado a minha mão sobre ti Para te ferir junto com teu povo, com a peste Terias desaparecido da terra Entretanto eu te poupei precisamente para mostrar-te o meu poder E para que o meu nome seja celebrado em toda a terra Mas tu ainda continuas usando prepotência contra o meu povo Não o deixando partir Pois fica sabendo que amanhã, a esta hora, farei cair chuva de pedra Tão pesada que nunca houve no Egito Em toda a sua história Manda, pois, por a salvo o teu gado e tudo que tens no campo Toda pessoa ou animal que se encontrar no campo E não for recolhida sobre um teto Morrerá quando cair o granizo Alguns dos ministros do faraó Que temiam a palavra de Adonai Mandaram os escravos e o gado Refugiar-se sobre um teto Mas os que não deram importância à palavra de Adonai Deixaram os escravos e o gado no campo Adonai disse a Moisés Estende a mão para o céu Para que caia granizo em todo o Egito Sobre as pessoas, animais E sobre toda a vegetação no Egito Moisés apontou a vara para o céu E Adonai mandou uma trovoada de granizo Caíram raios sobre o país E a rua fez chover granizo sobre o Egito Caiu uma chuva de pedra Acompanhado de raios e relâmpagos Tão forte como nunca houve no Egito Em toda a sua história O granizo castigou em todo o território do Egito Tudo que estava nos campos Tanto pessoas como animais Atingiu também toda a vegetação E destroçou todas as árvores do campo Só na terra de Jezem Onde moravam os israelitas Não caiu granizo Então O farol mandou chamar Moisés e Arão E lhes disse Dessa vez eu pequei Adonai aqui está com toda razão Eu e meu povo somos os culpados Suplicai Adonai Basta de terrível trovoada de granizo Eu vou deixar partir Não ficareis aqui por mais tempo Moisés disse Quando eu tiver saído da cidade Estenderei as mãos a Elohim Cessarão os trovões E deixará de chover pedras Para que saibais que Yahua pertence à terra Mas sei que tu e teus ministros Ainda não temeis a Adonai Deus O linho e a cevada se perderam Pois a cevada ainda está Em espiga E o linho sem flor Mas o trigo E o centenho Não se perderam Por serem tardios Moisés retirou-se da presença de farol E da cidade E se deu as mãos a Elohim Cessaram as trovoadas E o granizo E parou de chover sobre a terra Vendo o farol Que havia cessado a chuva O granizo e os trovões Tornou a pecar Ele e seus ministros Endureceram o coração O coração do farol Permaneceu inflexível E não deixou partir Os israelitas Como Yahua tinha dito Por meio de Moisés